GILENO O cartão é emprestado mas a fala é estourada Eu acordei no meio da rua com a cara na calçada Ô cachaça moada, ô cachaça moada E logo quando eu acordei o cachorro lambeu minha cara Ô cachaça moada, ô cachaça moada Cachaça moada, rapaz Aí o gileno não gosta não, ele não bebe não, ele não pode beber pinga não, ele tem raiva Essa é a moda dos cachaceiros agora viu Jão Hoje segunda a sexta-feira eu trabalho o dia todo E chega de noite tô cansado, quase morto Eu durmo e acordo na esperança do caralho E chega logo o dia pra beber até demais Ô tá chegando a sexta-feira e eu doido pra comer água Ô cachaça moada, ô cachaça moada O cartão é emprestado mas a fala é estourada Ô cachaça moada, ô cachaça moada Eu acordei no meio da rua com a cara na calçada Ô cachaça moada, ô cachaça moada E logo quando eu acordei o cachorro lambeu minha cara Ô cachaça moada, ô cachaça moada Ô tá chegando sexta-feira e eu doido pra comer água Ô cachaça moada, ô cachaça moada O cartão é emprestado mas a fala é estourada Ô cachaça moada, ô cachaça moada Eu acordei no meio da rua com a cara na calçada Ô cachaça moada, ô cachaça moada E logo quando eu acordei o cachorro lambeu minha cara Ô cachaça moada, ô cachaça moada Cachaça moada, ô cachaça moada, ô cachaça moada, ô cachaça moada Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Ela esfrega Perereca tipo o gênio do Aladim Ela esfrega, 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 dale E cabelinho na régua, bigode infinito de Calvin Klein E cabelinho na régua, bigode infinito de Calvin Klein E cabelinho na régua, bigode infinito de Calvin Klein E cabelinho Ô bota, 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 bota nelas Bota, 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 bota meus beck, bota nela Ô bota, 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 bota nela Ô bota, 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 bota nela Sola de lino, e essa é a turma da tibatinha E o verãozão tá quente E eu gosto é de comer um ano Ai perereca gostosa Ai cavalona Ai minha pppp10zinha Tibatinha mandando pras linhas safadas Preste atenção no que eu vou te falar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Não pode parar Ou tem que balançar Vou jogando pro lado e pro outro novinha Preste atenção que eu vou te sarrar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Vai sentando, vai gostosa Ai gostosa Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca aqui ó O web é de rã, 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 rã Tipadinha tá mandando, por favor se ligue em mim Ela esfrega a perereca, tipo gênio, vem, vem Esfregue, 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 meus pés A perereca Esfregue, 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 esfregue A perereca Chama A perereca Já sou é a regada aqui, viu, gileno De bigode infinito, de Calvin Klein E cabelinho na régua, bigode infinito, de Calvin Klein E cabelinho na régua, bigode infinito, de Calvin Klein E cabelinho na régua, bigode infinito, de Calvin Klein E cabelinho Esfregue, 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 esfregue Esfregue a nela, bota, 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 bota nela Meus beck Bota nela Solo gileno, solo gileno, solo gileno E essa é a turma da Tibadinha É o pipa do labaçaia, balança, balança, balança de leno Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda, ela é puta Tô de rolê com a prostituta, ai que gata, ai que puta Eu viajo nela, tiro onda com ela, aonde eu chego não tem jeito, a massa apaga um pau Eu viajo nela, tiro onda com ela, aonde eu chego não tem jeito, a massa apaga um pau Eu gosto de luxar, aonde eu chego não tem jeito, a massa apaga um pau Eu gosto é de luxar, aonde eu chego não tem jeito, dinheiro é pra se gastar Tô gostando de uma prostituta, ela é linda, ela é puta Tô de rolê com a prostituta, ai que gata, ai que puta Eu viajo nela, tiro onda com ela, aonde eu chego não tem jeito, a massa apaga um pau Eu viajo nela, tiro onda com ela, aonde eu chego não tem jeito, dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar, aonde eu chego não tem jeito, a massa apaga um pau Eu gosto é de luxar, aonde eu chego, banco mesmo, dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar, tô gostando de uma prostituta, ela é linda, ela é puta Tô de rolê, tô de rolê com a prostituta, ai que gata, ai que puta Eu tô gostando de uma prostituta, ai gostosa Eu tô gostando de uma prostituta, ai que gata, ai que puta Baila comigo gostosa, e essa é a turma da de batinha Ai prostituta, ai prostituta Tô bolado com a novinha, você sabe como é que é a novinha, quer uma moto e eu só tenho um ticolé Tô bolado com a novinha, você sabe como é que é a novinha, quer um carro e eu só tenho um ticolé Eu tô comendo o ticolé, tô comendo o ticolé O ticolé é muito bom, o ticolé é muito bom Eu tô comendo o ticolé, tô comendo o ticolé O ticolé é muito bom, o ticolé é muito bom Eu vou sarrar o popozão com o ticolé na mão Eu vou sarrar o popozão com o ticolé na mão Toma aqui, Eduarda, chupa aqui, Eduarda Toma aqui, Eduarda, deixa eu sarrar o popozão Toma aqui, Eduarda, chupa aqui, Eduarda Toma aqui, Eduarda, deixa eu sarrar o popozão Eu tô comendo o ticolé, tô comendo o ticolé O ticolé é muito bom, ticolé é muito bom Eu tô comendo o ticolé, o ticolé é muito bom O ticolé é muito bom Ai gileno, rapaz, que sola é esse gileno? Ai adubo da tibatinha, rapaz, tô fazendo um ticolé Você vai chupar o ticolé da tibata, senhor Tô bolado com a novinha, você sabe como é que a novinha quer uma moto e só tem um ticolé Tô bolado com a novinha, você sabe como é que a novinha quer um carro e só tem um ticolé Eu tô comendo o ticolé, o ticolé é muito bom Eu tô comendo o ticolé, ai joga o meu ticolé O ticolé é muito bom Eu vou sarrar o popozão com o ticolé na mão Eu vou sarrar o popozão com o ticolé na mão Toma aqui, Eduarda, chama aqui, Eduarda Toma aqui, Eduarda, deixa eu sarrar o popozão Toma aqui, Eduarda, chama aqui, Eduarda Toma aqui, Eduarda, deixa eu sarrar o popozão Eu tô comendo o ticolé, eu tô comendo o ticolé O ticolé é muito bom Eu tô comendo o ticolé, eu tô comendo o ticolé O ticolé é muito bom, joga o meu ticolé Toma aqui, Eduarda, chama aqui, Eduarda Toma aqui, Eduarda, deixa eu sarrar o popozão Eu tô comendo o ticolé, eu tô comendo o ticolé O ticolé é muito bom, ticolé é muito bom Ai, que gostoso O que é isso? Ai, Guilherme, vai solando, rapaz Estamos aí, ó, desse jeito Vem que vem Chama, 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 chama Balança, balança Eu convidei os meus amigos pra jogar uma bola No meio do caminho tinha um pé de acerola Tinha dois amigos, depois chegou mais três Pegamos a madura e largamos as de vez Olha, balança, balança, o pé de acerola Balança, balança, o pé de acerola Balança, balança, o pé de acerola Balança, balança Logo em seguida, dei de cara com um gay Ele voltou no pé E rocou foi as de vez Olha, balança, balança, o pé de acerola Olha, balança, balança, a gilena vai balançando assim Venha, venha, venha Olha, balança, balança, o pé de acerola Balança, balança, o pé de acerola Olha, balança, 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 o pé de acerola E na volta pra casa o dono tava esperando A gente não viu ele porque tava jogando Então ele gritou que é ladrão de acerola Olha, balança, balança, o pé de acerola Olha, balança, balança, o pé de acerola Olha, balança, balança, o pé de acerola Olha, balança, a gilena vai balançando assim Venha, 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 venha Olha, balança, balança, o pé de acerola Balança, balança, vai, 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 vai Olha, balança, balança, o pé de acerola Balança, gilino Olha, balança, balança, o pé de acerola Chama, chama E o pé, o pé Dá pra mim também E o pé